Olá pessoas, boa tarde, boa dia, boa noite, mais um vídeo aqui no canal de TV e tal, é o Yo-Kai. E de hoje a dia agora é um aforismo filosófico, uma F, de Joran, Joran, The Princess of Snow and Blood, episódio 4. Eu pensei que essa série fosse episódica e fosse ter uma batalha do dia com uma frase poética do dia, é o Deontir Nágua, no episódio 3 ela não teve nenhuma frase poética, na verdade não teve. Teve uma, mas era muito estranha, assim, valeu a pena comentar, acho que era muito... realmente não era bem, assim, interessante ainda. Em compensação, no episódio 4 teve uma frase interessante do vilão, citando lá, eu não lembro agora, depois eu faço ela, e a frase clichê, clichê no sentido de faz parte, né, tem a frase poética do desfecho da luta, né. E teve, no episódio 4 teve, no episódio 5 eu acho que não teve também, se eu não me engano, com certeza que não teve. Então não deu pra fazer um bem bolado de 12 episódios, ou 13 episódios do anime, acho que é 12, e um episódio, cada episódio uma frase, porque o anime não tem frase em todo episódio, então tiro na água de novo. Então nesse episódio 4 aqui, embora tenha esse tiro na água, teve a frase, então vou fazer o episódio 4, episódio 1, episódio 2 e episódio 4, porque sim, né. E o outro fica mais avulso, e não fazendo parte, assim, das frases em destaque, né. Eu falo dessas frases aqui, que tem essas cenas impressionantes, né, impressionantes. Cenas centrais, onde tem um conflito com o chefe ou com outro oponente do episódio, e uma frase que faz uma contextualização do momento onde... Ah, eu não lembro nada a personagem agora. É, onde a protagonista, enfim, avança na vingança dela. No caso do episódio 4, o anime, ele decaiu, mas... Esse anime, na verdade, não queria falar um pouco do anime, não queria falar do anime, mas vou falar um pouquinho, só um pouquinho. Então, Joran, ele teve uma quebra. Ele é um anime imprevisível. Ele fechou o arco, no quarto episódio. Ele literalmente fechou um arco. Quando ele fecha esse arco, ele deixa o anime meio que aleatório, imprevisível, mais imprevisível do que o quarto episódio. O quarto episódio, ele literalmente, ele fecha um arco rápido demais. E... É um pouco estranho. Eu diria que é mal construído. Eu diria que é rápido demais e mal feito. Mas não é ruim. Ele é... Bom, não é bom. Mas não é ruim. Então, ficou um anime bamba. Mas ele ainda é um anime muito esteticamente agradável. Um anime bem animado. Bem, pelo menos em algumas cenas, ele é bem animado. A atmosfera dele é legalzinha. Em geral, assim, no quesito de estética, o anime funciona muito bem. Mas indo pra fase da vez, porque eu não tô fazendo análise do anime. Eu queria fazer análise da frase. O anime, sim, ele dá uma bambeada feia. No terceiro, quarto episódio, ele fica estranho. No quinto episódio, ele retoma com um arco diferente. E fica interessante, mas... Eu não sei. Assim, sério. Eu tenho que ver mais pra fazer um apanhado do todo. Porque no momento de episódio específico, o quinto episódio deu um mal-estar razoável. Assim, decaiu. E ao mesmo tempo que decaiu, ele foi insuficiente. Isso é um problema no anime. De vários episódios. Insuficiência no anime. O anime, ele não é... Potente. Então, enfim. Mas não era essa ideia. A ideia é a frase. A frase da vez é... Após a realização de um sonho de longa data, o que vai preencher a mente agora? É a pergunta. Esse momento é realmente tudo que existe. Então, temos a nossa protagonista se refletindo. É um poema, mas eu não sei o certo como é que debate essa frase. É uma frase difícil de debater, porque é uma frase muito contextual. Mas a pegada é... Digamos que você tenha um momento chave. Um momento de virada. Um momento de norte nessa vida. Por exemplo, terminal colegial. Um emprego. Passar na faculdade. Ou terminar a faculdade. Ou um relacionamento novo. Ou um filho. Um momento chave. Ou no caso da protagonista vingança. Que é vingativa. Ela queria matar o vilão, o oponente lá. E ela é efetiva. Ela tem um sonho de longa data. Um sonho de longa data é um sonho que é um esforço contínuo que demora muito tempo. No caso da protagonista, novamente, ela demorou uns 10, 16, eu não sei quantos anos. Umas 10 a 15 anos. Eu não tenho certeza. Eu não sei quanto a palavra demorou. Mas você, na sua vida, tem um percurso. Um começo, um meio e um fim. A realização é o esforço contínuo dentro do percurso. A realização é você... É como se você estivesse desenhando. É como se você estivesse traçando os traços, escrevendo as letras, moldando o livro. É como se você estivesse criando a realidade. Realização é a materialização, é a conjunção dos recursos que são afunilados no seu efeito. O efeito é a realidade. Então, realizar é um ato de criação. É um ato de aglomeração e de síntese, de amálgama, de dar uma forma, de dar uma densidade, de dar uma natureza, uma realidade, um significado às coisas. Então, quando a gente pensa em realização, a gente está pensando em um processo de transformação com um objetivo pontual e específico. Não é aleatório, não é no vácuo, não é a deriva. Realização significa que você tem uma vontade imperando sobre as energias. E ela condiciona e conduz as energias para um ponto específico da realidade. Ela realiza a realidade. Esse é o ponto. Realização materializa a realidade. E quando a gente tem um sonho de longa data? O que é um sonho de longa data? Um sonho de longa data é algo que... Ele é... Sonho, né? Sonho não é real. Sonho é uma fantasia. Sonho é uma... Digamos, uma alucinação da mente. Mas é uma alucinação noturna. Uma alucinação da qual você não tem controle. Quando você tem um sonho que é realizado, ele é um sonho... É lúcido. Não é um sonho no campo da dormência, ou no campo do sonho noturno, do sonho da inconsciência. É um sonho não só consciente, mas é um sonho de experimentar nos sentidos, na pele, no que a gente chama de realidade diurna, no que a gente chama de existência. O que a gente chama de estar acordado, estar desperto. O sonho realizado é a sua própria vida. É a sua própria experienciação da vida. Então, se você tem um sonho de longa data, quer dizer que você tem uma esperança, uma expectativa, uma construção. Você, ou o indivíduo que está sonhando, ele está num processo de ambição, e num processo de angariar recursos e de estratégia de organizar os recursos. E depois que ele organizar tudo, ele constrói a ponte, constrói o caminho e realiza o mundo. Então, um sonho de longa data, quer dizer que é um sonho que exige muito esforço, muito empenho, muito tempo. E ela realizou, ou o personagem realizou, ou você realizar um sonho de longa data. Digamos que o sonho de longa data seja comprar um carro. Quanto tempo demora? Quantos anos você trabalha? Quantos meses você trabalha? Qual é o seu cronograma de orçamento? Quanto você ganha? Enfim, despêndios aqui, lucros ali, qual marca que você quer do carro, que ajuda você tem, se... E coisas. A complexidade da situação. Então, no personagem em questão, a realização de um sonho de longa data aconteceu. E agora? A pergunta depois da vírgula. O que vai preencher a mente? O que vai me preencher? Depois que você realiza um sonho, seja terminar um livro, terminar um jogo, terminar um anime, ou um filme, uma série, ou mesmo quando você termina um trabalho de faculdade, é engraçado, mas você fica num pequeno momento de vácuo, num pequeno momento de limbo, onde você está solto e livre. E ao mesmo tempo que você está livre, você está no vazio. E você fica sem nenhum preenchimento, sem nenhum tipo de ambição, sem nenhum tipo de alavanca para fazer alguma coisa. Você literalmente fica à deriva, você fica na inércia. É um período de inércia. Onde você termina um projeto e não tem a mínima ideia do que vai fazer. E toda vez que você conquista um objetivo, realiza um sonho, toda aquela expectativa, toda aquela dificuldade, todo aquele esforço, ele não precisa mais ser executado, não precisa ser manutenção, não tem que ser efetivado, porque ele já se efetivou. E você fica com aquela força dentro de você, que não tem mais nenhum tipo de destino. E aí é o que você pergunta, o que preenche a mente agora? Porque a mente literalmente entra num processo de deriva. É um processo incômodo, na verdade. Então toda vez que você consegue conquistar um objetivo, você tem um pequeno instante, terminar um episódio de anime, terminar uma quest de um jogo, ou um pequeno instante de respirar, você respira fundo. E aí você faz outra coisa. Mas tem esse momento, o que vai preencher a mente, se o negócio for o objetivo final da sua vida? O objetivo que você demora anos, e que se realiza. Você pode ficar feliz, você pode ficar satisfeito, mas e o que preenche a mente agora? É a pergunta, o que preenche a mente agora? O que eu vou fazer agora? Porque você já fez o que você queria fazer. É como se você não tivesse mais motivo de viver. Não tem mais motivo pra seguir em frente, porque você fez o que você queria fazer. E é esse o ponto da personagem também. O que eu vou fazer agora? Eu lutei, eu conquistei, eu tive um sonho, eu alcancei através... É meio complicado no anime, mas... Eu adquiri os recursos, me esforcei, me fortaleci e venci. E depois da vitória, existe o limbo. E é essa a pergunta, o que preenche a mente agora? Isso é extremamente reflexivo, e é só isso que eu vou falar, porque eu não tenho uma resposta. Qualquer coisa preenche a mente agora. Você terminou de comprar o carro, você vai comprar, sei lá... Ah, eu vou pintar o carro de uma outra cor. Ah, não, eu quero fazer... Comprar, sei lá... Mexer, fazer uma adaptação ali, no motor, algum do gênero. Ou... Eu começo a construir coisas... Eu começo a criar tempestade em copo d'água. Eu começo a procurar... É... Piolho em careca. Eu procuro... É... Ou pelo em ovo. Por quê? Porque você não tem mais o que fazer, então você arranja o que fazer. Esse é o ponto. E aí... É... E depois que você está nesse momento de limbo, procurando o que fazer, aí é outra pergunta da frase, que também é completamente retórica, não tem resposta. Esse momento é realmente tudo o que existe. Esse momento da conquista, esse instante da conquista, ou esse instante pós-conquista, que eu já fiz o que eu queria, que eu já não tenho objetivo nenhum, que eu já não tenho mais vontade nenhuma, que eu já conquistei o que eu queria. Esse momento é realmente tudo o que existe. Ela está se referindo realmente a esse momento da conquista, ou... Ou esse... Esse... Lápis, esse... Vácuo. Eu não sei ao certo qual a referência, que é uma frase um pouco interpretativa. Esse momento é realmente tudo o que existe. Qual o momento ela está se referindo? Eu acho que é o momento do pós-conquista. Eu suponho que seja o momento depois do sonho realizado, porque não tem mais o que ser preenchido. E esse momento pós-efetivar o objetivo, o que eu faço depois do objetivo? Aí que é o ponto. Aí que é o central. Você está... É... No vazio. Numa situação... Plenamente incômoda e plenamente satisfatória, porque você não tem mais o que se forçar. É uma pacificação do seu esforço. É como se você atingisse, em certo sentido, o nirvana. Ou o paraíso. E... E ele é... Sei lá... Sem gosto. É como se você chegasse num lugar onde não tem mais... Por que mexer um dedo? Esse momento... É realmente tudo que existe. Ou seja... Por que eu me esforcei tanto se eu cheguei num ponto onde eu não tenho mais vontade, não tenho mais ambição, onde eu não tenho mais... Então, acho que um dos piores sentimentos que alguém que conquista alguma coisa é a pós-conquista. Porque depois que você conquistar, você já não tem mais por que seguir em frente. E esse momento é... Assim... É o momento mais brutal da vida. Terminei. E agora? Entendeu? Esse momento é tudo que existe. E agora eu vou continuar buscando coisas... Aleatoriamente. Me esforçando aleatoriamente. Mas por quê? Pra onde? Eu vou conquistar de novo? Eu vou sentir isso de novo? Sim. A vida é um processo constante de alienação, de busca, de conquista, de busca, de conquista. Até um momento onde não tem mais corpo, não tem mais mente, não tem mais nada. E eu fracasso e morro. Mais ou menos isso. Então, se você parar... É aquela metáfora do patinador no gelo, no lago congelado. Você tá patinando. Se você parar de patinar, você vai trincar. O gelo vai trincar e você vai cair na água congelada. E você vai morrer de hipotermia ou afogado. Então, você não pode parar de se mover. Você não pode parar de esquiar no lago. Você tem que, permanentemente, pelo começo, meio e fim da sua vida, da sua existência, continuar esquiando. Se você parar, o sugelo não vai aguentar o seu peso. Ele vai ceder. E quando ele ceder, você vai cair na água. E quando você cair na água, você não vai conseguir sair. Ou você congela junto com o gelo e morre de hipotermia. Ou você morre afogado. Então, dos dois modos, você vai perder. Então, a vida é mais ou menos isso. Você conquista uma coisa. Conquista outra coisa. Conquista outra coisa. Conquista outra coisa. Uma sobrevivência constante. E esse momento de conquista é o único momento que existe. E você vai continuar conquistando e vai continuar indo pra frente. Até o momento onde você não vai conseguir mais ir pra frente. E quando você não conseguir mais se mover, você morre. E tudo aquilo que você conquistou vira farinha. E todo o seu percurso vira farinha. Esse é um momento trágico na vida. Onde você sorri e acha graça. Onde você sorri e acha tristeza. Onde você sorri e sente tudo de novo. E ao mesmo tempo sente a angústia de não ter mais o que fazer. Porque você tá fraco. Porque você fez tudo o que podia fazer. E mesmo assim não foi o suficiente. E mesmo que fosse o suficiente, você chegaria na conquista. E a conquista chegaria novamente no momento onde você venceria. E depois da vitória, não tem nada. Absolutamente nada. A vitória dá em lugar nenhum. Seu melhor alguma coisa dá em lugar nenhum. Sobreviver dá em lugar nenhum. Conquistar o que você quer dá em lugar nenhum. E você tende a se alienar, a se anestesiar. Porque se você não se anestesiar e não se alienar, esse momento de vazio te mata. É como se você parasse de patinar. Então você não pode parar. Se você parar, quer dizer que você esclareceu a alienação, esclareceu o Matrix ou algo do gênero. E entrou em colapso. Isso é uma frase brutal. E essa é o que o protagonista passa. Porque o protagonista ficou lá a infância inteira, a adolescência e a vida adulta. Começo a vida adulta caçando a vingança. Conquistou a vingança. E o que ele vai fazer agora? Acabou. Preencheu já. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? Eu só pensava no que eu queria fazer. A minha mente era completamente focada, 100% focada no meu desejo. E eu conquistei. E agora? Isso aqui me pega a fundo, na verdade. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu vivo no limbo. Porque eu não tenho a real motivação. Mas é coisa minha. Mas... É uma frase triste. É uma frase muito triste. E eu não vou mais especular ela, porque vocês entenderam a vibe do negócio e não quero deixar o vídeo mais louco. Então é isso. Essa aqui foi a F da episódio 4 de Joran. The Animation. The Animation. Joran. The Princess of the Snow and Blood. O 5 não tem. Parece que uma vez que tiver um aforisma de episódio, com essa carinha assim, com a poesia, as frasesinhas e o conflito desse fecho, eu faço mais um. Mas aí fica pulando, porque o anime pulou também. Então eu pulo também. Fazer o que, né? Eu tô seguindo o anime. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até breve. Falows.